A falta foi cobrada rapidamente pelo Fernando e pelo Gaibu, apareceu como um foguete o Neto E de pé direito mandou no cantinho, Roberto Caiu, tinha muita gente à frente do Roberto Neto número 11, bata o jogo, um para o Botafogo, um também para o Vasco Noronha Segundo tempo, aos 32, Neto recebe lançamento, passa pelo zagueiro, vamos acompanhar aí E faz bonito o terceiro, Corinthians 3, Flamengo do Piauí Que venceu aí o vice-campeão alagoano, o Corolipe por 2 a 0 lá em Itabaiana Esse é o David, duas giradas a pedir na frente de Júlio, para além de fundo cruzamento, olha o gol Gol do Corinthians Neto, aos 48 segundos do primeiro tempo, o gol mais rápido da Copa Lazipe Desencanta Neto, camisa número 9, faz 1 a 0 para o Cor... De maldito ele não chega, David, para trás, para Neto Gol do Corinthians e o Novo Neto Chansa aos 21 minutos e 30 Vai ser autorizado Neto Neto e de Nilson Preparou, Neto meteu no canto esquerdo Gol do Corinthians Neto Camisa número 9, faz o terceiro gol corintiano No bate estão em... Um alegria Primeiro ataque, gol de Neto, 1 a 0 Na cobrança, Neto empata de novo Lagartense-Corinthians 3 Futo estadual da primeira divisão O Corinthians conseguiu chegar ao empate logo na sequência A bola sobrou para Neto e ele colocou no fundo das redes O goleiro nem se mexeu Corinthians 1, Ipanema também 1 O Corinthians abriu o marcador aos 15 minutos do primeiro tempo A bola sobrou para ele, Neto, que de calcanhar fez um golaço Aos 40 minutos, Neto recebe, passa pelo goleiro E faz o quarto gol do Corinthians 7 minutos, de novo a bola sobra para ele O craque do jogo, Neto de cabeça Fazer o quinto gol do Corinthians Coríntias 5, Bom Jesus 1 O CS ainda diminui com Neto Mas o jogo termina assim As A3, CSE Dois campeonatos final no estágio O que é 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 o que Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL